Música Amados e amadas de Deus, saúde e paz. A palavra de Deus, pensando nossa tarefa diária de a proclamar a todos e em todos os lugares, nos mostra o carinho cuidadoso de Deus para conosco e nos desperta para nosso sentido profundo e mais importante de filiação. Abramos o coração, inspirados pela amorosa atitude de nossa amada Mãe Maria, exemplar na escuta e obediência à palavra de Deus. Naquele tempo Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Amado irmão, amada irmã, interpelem-nos fortemente o que Jesus diz completando o seu anúncio. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Irmãos e irmãs, não podemos correr o risco de perder o dom maior do Espírito Santo, por fechamento de mentalidade ou por soberba. Vale-nos a advertência encontrada na regra mais longa de São Basílio Magno. Que palavra poderá verdadeiramente descrever os dons de Deus? Ele pergunta. São tantos que não se podem enumerar. São de tal grandeza que um só deles bastaria para merecer toda a nossa gratidão para com o doador. Há um que a nós, seres racionais e inteligentes, forçosamente seria impossível esquecê-lo e pelo qual jamais o louvaríamos condignamente. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Honrou-o assim com a reflexão. Só a ele, dentre todas as criaturas, deu a razão. Concedeu-lhe o gozo da indizível beleza do paraíso e o constituiu o rei de toda a terra. Enganado o homem pela serpente, caído no pecado e pelo pecado na morte e nos sofrimentos que a acompanham, nem por isso Deus o abandonou. Mas pela lei, que lhe serviria de auxílio no princípio, colocou anjos para guardá-lo e dele cuidar. Enviou profetas para denunciarem os vícios e ensinarem a virtude. Susteve por ameaças o imposto do mal e estimulou por promessas e prontidão para o bem. Não poucas vezes, irmãos e irmãs, declarou antecipadamente em relação a várias pessoas qual o fim dos bons e os dos maus, a fim de advertir uns aos outros. A tantos benefícios, porém, respondemos com a nossa rebeldia. Ele, contudo, não se afastou de nós. A bondade do Senhor não nos abandonou e nunca nos abandonará. Nem mesmo pela estupidez com que desprezamos seus dons, conseguimos destruir seu amor em nós, embora desdenhássemos nosso benfeitor. Ao contrário, fomos libertos da morte e chamados de novo à vida por nosso Senhor. Maior motivo ainda de admiração por tanta bondade vem de quê? Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo. E não só, mas tomou sobre si nossas misérias, carregou nossas fraquezas, por nós foi ferido para curar-nos por suas chaves. E ainda, redimiu-nos de maldição, fazendo-se por nós maldição, sofrendo morte e fame para nos reconduzir à vida gloriosa. Compreendamos a grandeza deste mistério e sejamos destinatários dignos dos dons de Deus. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo, sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.